Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de peras bêbadas. Os ingredientes necessários para esta receita são 2 paus de canela Algumas sultanas 6 colheres de sopa de açúcar 6 peras Vinho branco e vinho tinto Vamos começar por descascar então a pera, sem retirar aqui o pincar Já com as peras agora todas descascadas, vamos lavar e colocar no tacho Eu esta receita vou fazer só com 6 peras, se quiserem fazer com o dobro, duplicam a quantidade do açúcar e o vinho, como vão beber, é o suficiente para tapar as peras Então vamos começar por colocar as peras num tacho, eu vou usar um tacho não muito grande, porque também não são muitas peras Vamos colocá-las com jeitinho, para não se moer E agora vamos colocar os 2 paus de canela, e agora vamos colocar os 2 paus de canela e metade do açúcar, e metade do açúcar, e metade do vinho branco e metade do vinho tinto também podem se preferirem, podem fazer só com o vinho branco, ou só com o vinho tinto eu prefiro usar metade cada então vamos ter que cobrir as peras Vou colocar o restinho branco, podemos virá-las um pouco e agora vamos levar a cozer durante algum tempo até estarem bem cozidas. Há pouco esqueceu-me de dizer, mas eu cozi as minhas peras em lume médio, as minhas peras já estão há 40 minutos a cozer, eu vou agora experimentar com um palito, elas já estão cozidas, vou agora retirar, as minhas peras, eu também não disse, mas eu não usei peras muito maduras, as minhas peras estavam assim entre médio. Vou então agora retirar as peras com a ajuda de uma espumadeira, retirá-las com cuidado para um recipiente, e agora esta calda do vinho com açúcar, vamos voltar a ligar o nosso fogão fogão e vamos deixar agora apurar a calda, eu gosto da calda assim mais um bocadinho mais espessa, mas vamos colocar então o fogão em lume médio, para que não ferva assim muito de repente, e vamos então deixar agora apurar. Enquanto a calda vai apurar, vamos colocar as nossas sultanas em água fria, para que elas fiquem assim mais crescidinhas, e a nossa pera, vamos colocar num prato de serviço. Já com a calda em metade, já está boa, já está assim mais espessinha, vamos retirar, a calda, eu deixei reduzir para metade, como eu estava a dizer, agora as sultanas, eu meti-as em água fria, durante algum tempo, agora vamos escorrer, e agora vamos colocar então a calda e as sultanas por cima das peras, já meti as minhas peras no prato que vou servir, vamos agora colocar as sultanas em redor, e agora vamos colocar a calda por cima das peras. Agora podemos colocar aqui os pauzinhos da canela. Espero que tenham gostado desta minha nova receita, subscreva o canal, visitem-nos no nosso Facebook, beijinho e até a próxima, bom Natal! Tchau! 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 E assim ficou pronto.